A galera do Porto Alegre 24 Horas, eu sou o Rafa, sou crítico de cinema do Portal. E aí Rafa, eu sou o Criba e nós estamos aqui para falar de uma novidade muito legal que vai acontecer a partir desta semana no Porto Alegre 24 Horas. É o Cinema 24 Horas. Fala um pouquinho sobre isso, Rafa, e sobre a estreia do Cinema 24 Horas. A gente vai estar estreando domingo, tá? Cobertura exclusiva do Oscar, direto aqui da pizzaria mais tradicional de Porto Alegre, a pizzaria Chuvisco. Chuvisco fica situada na Cristóvão Colombo 927, estão todos convidados para aparecer aqui se quiserem participar, fazer o seu bolão junto com a gente aí do Oscar. Serão mais de seis horas de transmissão ao vivo, onde a gente vai estar assistindo o Oscar aqui, nesses monitores bacanas que tem aqui na Chuvisco. E comentando com vocês todos os filmes, todos os personagens que participam dessa que é a maior premiação do cinema mundial. E uma grande novidade é que nós teremos um terceiro lugar na nossa bancada, que é para os convidados. Alguns críticos de cinemas de Porto Alegre já confirmaram presença aqui na pizzaria Chuvisco para debater com a gente, para comentar sobre os agraciados da noite. Lembrando, a pizzaria Chuvisco vai estar aberta. Quem quiser chegar, está bem-vindo, tá? Comer uma boa pizza junto com a gente aí e acompanhar o Oscar junto conosco. Então tá, pessoal. A partir das 18 horas, no próximo domingo, dia 12 de março, aqui na pizzaria Chuvisco. Fomos muito bem recebidos pelo Toninho, proprietário da pizzaria, que também vai falar de cinema, que diz que ele entende bastante. Falou, pessoal. Até domingo que vem. Falou, pessoal. E até domingo. Esperamos todo mundo, hein?